a câmera quando ela vai fazer uma renderização das visualizações para te mostrar ali a foto na telinha dela ela vai aplicar nessa visualização as configurações que você colocou ali de estilo de imagem então você tem lá na Canon na Sony em todas elas você tem as configurações de estilo de imagem que é aquelas configurações onde você pode escolher o estilo da imagem se é uma imagem se é retrato se é paisagem se é neutro se é padrão se é preto e branco que mais que tem vívido tem também isso são configurações de estilo de imagem tá e você ainda pode dentro dessas configurações de estilo de imagem dentro desses perfis digamos assim você ainda pode personalizar cada um deles colocando mais contraste ou menos contraste mais brilho ou menos brilho mais saturação ou menos saturação e aí você vai tá praticamente editando a sua imagem ali através dessas configurações de estilo de imagem e das personalizações de brilho contraste e saturação e tudo mais até nitidez tem tá só que o que que acontece essas configurações elas são aplicadas somente na visualização que a câmera tá renderizando e não no arquivo em RAW original de verdade porque porque o arquivo em RAW original de verdade ele não recebe edição você não consegue editar ele você não consegue ele é um arquivo bruto ele é um arquivo fechado quando você edita ele no Lightroom na verdade você tá colocando as configurações ali as edições dentro de um outro arquivo que tem a extensão que é ponto xmp então sabe aquele arquivinho xmp que sempre fica do lado das suas fotos e você não sabe para que serve é o arquivo que contém as informações da edição que você fez ou no câmera RAW ou no Lightroom porque porque não é possível salvar no próprio RAW tá e a câmera também não consegue fazer isso então o que que ela faz ela aplica aquelas configurações de estilo de imagem somente na visualização e aí o que que acontece quando você vem para cá para o Lightroom você tem que escolher quais visualizações você quer trabalhar que é isso daqui ó criar visualizações e aí eu tenho algumas opções se eu coloco por exemplo incorporados e auxiliares o que que vai acontecer ele vai buscar a visualização que a câmera criou lá e o que que tem nessa visualização tem as edições de estilo de imagem que a gente sabe que não é real e aí o que que acontece eu vou estar vendo uma imagem no meu Lightroom que é diferente da imagem real tá ela vai estar com mais brilho mais contraste mais vívida mas quando eu exportar essa foto ela vai perder essas características aí o que que acontece eu tenho que usar o padrão e quando eu uso o padrão o que que vai acontecer eu vou importar as fotos para dentro do meu Lightroom e quando ele carregar a imagem ali eu seleciono a imagem ele vai carregar ou seja ele vai renderizar a visualização padrão dela e ela vai mudar ela vai mudar a aparência ou ela vai ganhar um pouco de contraste ou ela vai perder um pouco de contraste ou ela vai ganhar um pouco de cor e é uma das perguntas que eu mais recebo Rafa por que que quando eu importo as minhas fotos para o Lightroom ela carrega um pouquinho e depois ela perde o contraste ou por que que quando eu importo as minhas fotos para o Lightroom ela carrega um pouquinho e depois ela ganha mais contraste fica exagerado na verdade o que que está acontecendo você estava vendo uma visualização que a câmera criou que contém as configurações de estilo de imagem que a câmera inseriu e que não são reais que é só uma visualização então quando ele renderiza a visualização padrão ele está renderizando de novo a imagem e ele descarta a visualização anterior que a câmera criou então o que que acontece a foto muda você deixa de ver a visualização que a câmera criou você passa a ver a visualização renderizada pelo Lightroom que é a padrão que é a foto original então assim respondendo de uma vez por todas essa pergunta é como corrigir isso você cria visualizações do tamanho padrão e como que faz então para sua foto não modificar para você importar as fotos e quando você carregar ali você já vê ela exatamente da forma como ela é você precisa utilizar na sua câmera as configurações de estilo de imagem padrão você não pode colocar mais contraste ou menos contraste mais saturação ou menos saturação mais nitidez ou menos nitidez não você tem que deixar no padrão porque aí a câmera vai criar uma renderização da foto original sem nenhuma interferência e aí quando você importar para o Lightroom ele vai fazer uma nova renderização mas a foto não vai mudar inclusive eu quero mostrar para vocês eu estou fazendo essa transmissão aqui com uma câmera Canon e eu vou mostrar para vocês a configuração na prática olha só aqui eu tô eu vou acionar o menu tá vou acionar o menu vamos pelo menu vermelhinho ó esse menu aqui ó na Canon chama estilo de imagem tá na Nikon eu não lembro exatamente o nome mas eu acho que é controle da imagem picture control alguma coisa assim tá o importante é você vai apertar aqui e aí você vai ter automático, estándar, retrato, paisagem, pormenores, neutro, fiel, monocromático tudo isso daqui não serve para a fotografia em RAW elas não são aplicadas na fotografia em RAW somente na fotografia em JPEG porque no RAW não é possível adicionar essas edições tá inclusive se você fotografar em monocromático ou seja foto preto e branco em RAW quando você importar essa foto para o Lightroom ela vai carregar e vai ficar colorida por quê? porque não tem como fotografar preto e branco em RAW porque o preto e branco é uma edição e o RAW não tem edição tá você só vai fotografar em preto e branco se você usar o JPEG que aí ele salva direto a edição no JPEG tá e aí o que que acontece você tem que deixar no estándar você tem que deixar no padrão tá que é a foto original e mesmo no estándar mesmo que você use o estándar você não pode vir aqui ó em info e não pode vir aqui colocar mais contraste mais saturação porque isso aqui também não é aplicado na fotografia em RAW você também não vai ter isso aqui ele só vai aplicar na visualização e não na fotografia inteira então você deixa tudo no padrão tá não é no negativo é no padrão que ele diz ali aonde que é o padrão tem uma sombrinha ali e é aqui ó tá com tudo isso no padrão a foto ela vai ser captada original original e aí você vai é não vai ter nenhuma alteração quando importar ela aí para o seu like